MÚSICA 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 Um dia ente em campo, canta também para minha pipa Diamante na dinde, arranja roda na porta, por isso que reburitam Sai de boba aqui na canoa, um dia espera volta com Iade Maquilante a joelha de manhã, reza, pide em Deus, beba de saúde Eu vejo o país, importante é só saúde, eu vou caminhar, é só saúde Importante é só saúde, que sim puñamá me falam Enfrenta, importante é só saúde, eu vou caminhar, é só saúde Importante é só saúde, que sim puñamá me falam Eu vejo o país, importante é só saúde, eu vou caminhar, é só saúde Importante é só saúde, que sim puñamá me falam Enfrenta, importante é só saúde, eu vou caminhar, é só saúde E guarda-me, 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 sessori E assim minha mano é balanço Glória eterna, Justimiano, Gonzales, Kabi J.K.